Amigos e amigas, seguidores do canal, e você também chegando pela primeira vez, quero agradecer a presença de cada um, sejam todos muito bem-vindos. Preparei um vídeo aqui muito importante para todos vocês, para a Nomes Mática, um vídeo esclarecedor, onde vou mostrar alguns valores incríveis sobre essas moedas de 50 centavos. Eu trouxe três moedas aqui, uma de 1967, uma de 1970 e uma de 1975. Se você for bom observador, há de convir que existe diferença aí nessas moedas, tá? Diferenças. E botei bem de pertinho para você perceber essas diferenças. E aqui também, se você olhar de lado, o que você vai encontrar? Uma moeda bordo liso, duas serrilhadas, só que uma fina e uma grossa. Certo? Deixa eu botar aqui, que eu vou mostrar outros detalhes para vocês. Então, aqui, você vai ver uma moeda que não pega imã, tá? Serrilhada, né? Não pega imã. Essa serrilhada aqui, ó, pega imã. E de aço, é claro que pega imã, tá? Então, tem duas moedas serrilhadas, cores bem parecidas, que não... Uma que não pega imã e outra que pega imã. E é de aço que pega imã. Então, eu já mostrei a diferença dessas moedas. Então, na verdade, a de 67 é de níquel, a de 70 era de cuproníquel e a de 75 aço inoxidável. Isso mesmo. E outro detalhe, em 76, em 1975, teve duas moedas diferentes, tá? Uma de aço, bordo liso, e outra cuproníquel. Nós traçamos a mão mais de pertinho, ó, as duas de 1975. Duvido que você sabia disso. Eu tinha percebido esses detalhes. Isso tem diferença na tiragem e nos valores. Então, eu vou deixar aqui duas moedas de 1975. Deixei essas moedas aqui, mas, na verdade, essas moedas foram cunhadas entre 1967 e 1979. Às vezes, fazemos vídeos, eu faço vídeos, né? Não costumo fazer vídeo de uma só moeda. Geralmente, é a coleção completa. Mas eu costumo, quando eu não faço isso, eu mostro detalhes importantes. Em cada vídeo, eu mostro um detalhe diferente. Que, se eu for pegar tudo num vídeo e botar tudo sobre a moeda, acaba ficando complicado para as pessoas entenderem. E os vídeos acabam ficando 20, 30, 40 minutos. Então, eu gosto de fazer vídeo no máximo 10 minutos. Então, eu vou mostrar nesse vídeo. A diferença entre essas duas moedas de 1975, a mais rara de todas, que é a de 1967. Eu vou mostrar a tiragem, seus valores. E depois, eu vou ir para o catálogo do Edil Gomes. Onde tem coisas incríveis que aconteceram nessas moedas, que elevam o valor de muitas delas. E você pode ter em casa. Tem amigos que têm essa moeda em casa. Uns já venderam, outros não querem vender, guardam. E também fica uma dica, gente. Nas minhas redes sociais, no WhatsApp, as pessoas, às vezes, entram no meu telefone e ficam ligando ou ficam mandando foto de moeda. Pelo amor de Deus, bate uma foto decente, assim. Aqui, só faz foto errada. Quem faz uma foto errada, eu já vi que não viu o vídeo. Não abriu, não viu. Aí fica querendo saber de valores. Bota 50 moedas esparramadas lá, bate uma foto de um quilômetro de distância e pede para você. Ninguém, ninguém em sã consciência vai avaliar um montão de moeda. Nem tem como você ver moeda. Às vezes, alguém bate uma foto pertinho, assim, mostra uma moeda rara, moeda com defeito. É claro que eu vou ter o maior prazer de responder a pessoa. Mas também eu faço triagem, também. A pessoa tem que buscar direitos de ser ouvida. Direito de resposta. Como? Pelo menos assistindo o vídeo, participando ativamente da plataforma. É a pessoa que não assiste o vídeo. Não compartilha, não comenta, não vê vídeo. Não vê nenhum anúncio, nenhuma propaganda. E acha que vai ter o direito à resposta. Manda uma foto com as moedas que você nem consegue ver. Não tem nem como você entrar em contato com uma pessoa que faz esse tipo de coisa. Claro que ninguém tem tempo de ficar vendo vídeo de moeda todo dia, toda hora, o dia todo, a noite toda. Mas se entre uma viagem e outra, de trem, de carro, de não sei o que, ou em casa, bota um vídeo pra rodar, pra ajudar a gente, pra valorizar o nosso trabalho, pra ajudar a plataforma a seguir com seus objetivos. A plataforma precisa de pessoas que interagem com os outros. Pessoas que não interagem, que não vê vídeo, não comenta, não compartilha, não passa nada pra ninguém. A mesma coisa, você vai numa loteria, você faz um jogo sem pagar, você vai num supermercado, faz uma compra sem pagar, ou pelo menos passar o cartão. Aqui é a mesma coisa, você não paga nada, mas pelo menos pagar aqui é você assistir pelo menos um vídeo. Aí a pessoa vê a capa lá, thumbnail, clica, escreve um montão de coisa, não deixa o vídeo rodar, não vê, e faz várias perguntas. Quando a pessoa faz uma pergunta, eu sei já de cara que a pessoa não assistiu o vídeo. Porque se vê o vídeo, olha aqui, olha o que a pessoa vai ver aqui. Quantidade de tiragem, a moeda é de 75, olha lá. Uma com a tiragem de 35 milhões já tem 98 milhões. Então, a de níquel ela vale mais. 25, outra vale 7, uma vale 35, outra vale 20. A mais rara de todas, em condições normais, a moeda de aço, de níquel, botaram aqui aço, mas é níquel. 13 milhões, 50 reais, uma MBC, 70 soberba, sem uma flor de cume. Ela teve também reverso horizontal, 100, 150, 200, tá? Então, a moeda de circulação normal, mais rara de todas aqui, de 13 milhões, a moeda de 1967 tem esse valor aqui. As demais valem um realzinho. A verdade é essa, as demais valem um realzinho. Tem uma aqui de 79, tem um amigo que tem uma de 78, reverso invertido, vale 120, 280, 500 reais. Agora, eu vou mostrar moedas incríveis, que são valiosas, moedas que valem 2 mil reais. Aqui. Ela tem uma batida dupla e ela, ao mesmo tempo, ela é uma moeda boné nível 1. Então, tem dois erros nessa moeda de 1977. São moedas de disco cortado, que valem entre 80 e 250, e pode variar de 260 mil, se o erro estiver associado a uma batida dupla ou disco descentralizado, que é o caso dessa moeda aqui. Não é o caso dessa de 20, ela só tem o corte. Mas essa aqui de 50 centavos, aquela de 77 não chegou a aparecer o corte, é uma batida dupla com boné aqui. Essa aqui de 78 é apenas boné nível 1. Agora essa aqui, 50 centavos, grandão no disco de um cruzeiro. É uma pseudo-incuse. Com duas moedas de 50 centavos, 78. As duas de 78. Você vê que era diferente aqui. Uma nível 2 e outra nível 3. Teve também 50 centavos de 70, cunhada em disco de 20 centavos. É a menorzinha. Aquela era grandão, foi no disco de um cruzeiro, e essa aqui no disco de 20 centavos. Aqui é uma batida dupla de 79, se não me engano. Essas moedas de batida dupla valem entre 400 e 2 mil reais, certo? Essa aqui é dupla, é quase tripla essa batida, é uma batida tripla. Essa aqui, acho que é de cupro único, parece ser de 1970. Nível 3. Então pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. As moedas de 50 centavos do cruzeiro antigo. Quem tem essas moedas de 50 centavos, quanto vale? Qual é a moeda mais valiosa de 50 centavos? Qual é a moeda mais rara de 50 centavos? Está tudo aí para vocês no vídeo. Moedas com três metais diferentes, peso diferente, tiragem diferente, com valores diferentes. Obrigado a todos pela atenção. Aquele abraço. Fiquem todos com Deus. E aguardo cada um de vocês junto comigo aí no próximo vídeo, pessoal.